Hoje o Vale Mais é dedicado a você que já está ou quer ingressar no mercado de trabalho. Atualmente no Brasil são os jovens que mais sofrem com a falta de emprego. De acordo com o IBGE, o índice de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é de 13,4% nas principais regiões do país. Para driblar a falta de qualificação, projetos como o Jovem Aprendiz tem como objetivo ensinar uma profissão para quem ainda não tem. Você vai conhecer o programa elaborado pelo governo federal agora na reportagem. Eu pretendo procurar vagas públicas. Eu pretendo ser professor a nível maior de ensino no ramo da informática. Eu tenho um sonho que é fazer concurso e tal para brigar. Esses estudantes estão em busca da realização de um sonho, emprego. Mas conseguir a primeira experiência é ainda um desafio. Para ajudar nessa conquista, foi criado o programa Jovem Aprendiz, com o objetivo de proporcionar qualificação a este público. Dá qualificação profissional para o jovem, junto com a elevação escolar, onde o jovem tem uma experiência de primeiro emprego. A busca por uma chance de ingressar no mercado de trabalho é frequente. Mas aqui, os jovens têm a oportunidade de aumentar essas chances. E o que eles mais querem é... Emprego! De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE, em 2003, a taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos chegou a 23,4% nas seis principais regiões metropolitanas do país. Em 2011, esse índice caiu pela metade e fechou em 13,4%. Investir na juventude é investir no desenvolvimento do país. O Brasil vive hoje num processo de desenvolvimento tão grande que se deu conta que precisa colocar a juventude num plano. O programa foi criado em 2005 pelo governo federal e implantado em 2007 em São Leopoldo, em parceria entre a Prefeitura e o SENAC do município. A cada ano, 75 jovens entre 16 e 24 anos são beneficiados com aulas teóricas e práticas durante 10 meses. Eles ainda recebem o incentivo de meio salário mínimo nacional e vale transporte. As aulas são pensadas para preparar os jovens para as relações interpessoais, bem como postura, formas de se vestir, ética e trabalho em equipe. E aí a gente procura focar sempre nesse sentido, que eles se desenvolvam trabalhando em equipe e que tenha realmente uma formação para a vida e para o trabalho. Que eles entendam que aqui é a parte teórica, mas que eles têm que já, nessa parte teórica, ter uma postura na prática. Conseguir enquadrar esse jovem no perfil que o mercado quer, deixar esse jovem preparado para ele estar junto ao mercado de trabalho e que ele conseguir já entrar no perfil que as empresas e a própria, no caso, a Prefeitura contratante necessita. É o caso de João, que ingressou no programa Jovem Aprendiz em 2010 e conseguiu ser contratado pela instituição de ensino onde fez as aulas práticas. Depois de se formar no programa, João deu continuidade ao aprendizado e hoje faz curso de contabilidade. Com esse projeto que eu fiz, eu acabei conhecendo a administração, acabei gostando. Isso me ajudou na minha vida profissional e segui a carreira nesse ramo. E João é tão dedicado que nem mesmo durante a nossa entrevista ele deixou de trabalhar. E toda essa dedicação tem um objetivo. Eu vou continuar seguindo a carreira até chegar, eu quero fazer uma faculdade de matemática, eu quero me formar em matemática. E por meio de incentivos como esse, os jovens aprendem a buscar um lugar no concorrido mercado de trabalho. Porque agora eu vejo que o mercado de trabalho, ele abre as portas para pessoas que realmente querem, não só uma formação, mas várias. Para saber mais sobre o programa Jovem Aprendiz no município, acesse sãoleopoldo.rs.gov.br E os universitários de todo o país já podem fazer a inscrição para o desafio SEBRAE deste ano, que vai até o dia 18 de maio. O jogo virtual simula o dia a dia de uma empresa por um período de seis meses e tem por objetivo ensinar conceitos de gestão e desenvolver competências empreendedoras. Neste ano, a temática é fruticultura, devido à importância dos setores de agronegócio para a economia e o desenvolvimento de regiões rurais do país. Anualmente, mais de um milhão de estudantes de toda a América Latina participam do desafio. Para mais informações, acesse desafio.sebrae.com.br E a edição de hoje do Vale Mais fica por aqui, mande sugestões ou comentários para o nosso e-mail valemais.unicinos.br ou pelo telefone 3590 8740 E lembre-se de acessar as nossas páginas nas redes sociais facebook.com.br tvunicinos e no twitter siga arroba tvunicinos Nós voltamos amanhã, ao meio dia e 30, com um novo programa e muitas novidades para você. Bom feriado! Mais educação, mais informação e mais cultura na região do Vale dos Sinos é aqui no Vale Mais. Música